Sou do DJ, a musa do verão é no meu coração. 40 graus de rosto, de desejo e paixão. Estamos em mais um episódio do nosso Panda Verão. A gente resolveu fazer uma tag porque a gente é inquieta, a gente não sabe, nós somos mulheres de projetos. E daí a nossa tag é Felipe Dilon, nossa tag é o Museu do Verão. Nada mais de verão do que Felipe Dilon e o Museu do Verão. Morreu já. Não, casou com uma parecida... Então a gente fez uma tag do Felipe Dilon e o Museu do Verão. Tá? Que são 9 perguntas... Ele só deu o nome e a tag mesmo. É, mas aí são 9 questõezinhas aqui, que a primeira é a seguinte aqui, que tu tá na casa de praia que eu sei, que tu tá de férias que eu sei. Tá gastando 4 dias do celular com a gente. Então a primeira questão é um diretor pra assistir maratona no verão. Eu coloquei... Gente, não é um diretor de verão, mas é um diretor que eu tô fazendo maratona dos filmes dele agora. No verão. No verão. Então é o Tim Burton. E tem várias animações legais. É, eu dei uma balada não foi o diretor não. Vai ser Disney. Mas nada mais verão e férias do que assistir todos os filmes da Disney. É, o Tim Burton tem coisa na Disney. É, mas o Disney é o Disney Roots. O Disney, né? Aquele... Princesas da Disney. Bom, gente, já que pra ser uma coisa verão, uma coisa agitada, uma coisa assim, eu pensei no Ted Hughes, que é o diretor de Curtindo a Vida Doidada. Carolina tem uma resposta de Curtindo a Vida Doidada. O Clube dos Cinco, o Clube dos Cinco. É uma coisa assim, né? Escola. Mas tá chegando nas férias. Tudo a ver com o verão. Isso. Malhação. Tem muita malhação no verão que eu sei. Segunda questão é filme para assistir na sessão da tarde na casa de praia. Aí eu botei Curtindo a Vida Doidada, que tem super a ver, né, gente? Super a ver com o verão, com casa de praia, com tudo. Eu botei... Eu botei dois, tá? Rapidinho. Me Simpatia, que é muito amor. E Erin Brogovic, que não é assim tão verão que é um pouco triste, mas eu gosto muito. Não é muito Sessão da Tarde. Não é. Não, acho que Me Simpatia é melhor. Deixa a Me Simpatia na resposta que eu vou demais. Adoro Me Simpatia. Já que estamos nessa vibe Sandra Bullock, Sessão da Tarde, vamos ver Amor na Segunda Vista, gente. Bom pra caceta também. Adoro! Uma das melhores filmes de Hugh Grant. Podemos ver também Letra e Música, que é com o Hugh Grant. Ah, adoro! Então acredita que eu vou ver esse filme no cinema? Olha esse filme no cinema. Olha a delícia. Um filme que se passa em um lugar bem gelado. Gente, eu botei o Enigma de Outro Mundo. É um filme de terror? É. Mas ele se passa na Antártida, no inverno. Ah, deixa eu só falar um negócio. Tem um episódio de Arquivo X que é em homenagem desse filme. Se chama Ice. Daí você já vê que é Ice Ice. E você? Titanic. Nada mais inverno que o Titanic. Que não é a Astana que eu estou em causa de um iceberg. Iceberg, gelo, berg, gelo. Tá um gelado. Bom, olha só. Eu acho que não dá nada mais frio do que espaço. E já que a gente tá com tempo no verão, vamos assistir dormir um marcelo de paz. Um bum demais. Mas tem que ter tempo. A arte é o que? Filme que dá muito calor, já que a gente tá gelado agora. Laurence da Arábia. Tem mais 3 horas de filme, eu só lembro do calor. Maravilhoso. A múmia. Também dá. A múmia. Aquela areia me deixando rosa. Aquela areia, aqueles escaravelos... E melhor é que isso. Já fica até coçando aqui, ó. Já deu uma coçada. Melhor é que isso. O Laurence da Arábia também. Estão com aqueles negócios na cabeça... Gente, aquilo não dá muito calor. Mas ok. Mas a múmia é areia pra lá, areia pra cá. Olha, realmente parece o verão carioca, porque vai pra Praia da Barra. Falta as pessoas musculosas. Falta a múmia também. A múmia no caso. Ó, um filme que dá muito calor, não é de praia, não tem areia, mas tem no Netflix, é Growing Up and Other Lies. No filme eles passam... Eu acho que foi um filme de assim... Um dia. Eles gravaram aquele filme inteiro num dia só. Eles passam andando Nova York inteira, assim... Já tá ficando calor. É. E aí, no verão, e assim, no final do filme... No final do filme, os atores todos estão nojentos. É uma coisa assim, você vê aquela camisa manchada de suor que já tá preta. Tipo eu no final do vídeo. Um amor de verão. Um filme que não sobe a serra. Gente, eu botei... Eu interpretei isso como gostei na hora e depois foi logo esquecido. É, o amor de verão. Botei a garota no trem. Gostei, gostei, mas não... Tem vídeo do livro, tem vídeo. Do livro. Do livro, tá. Eu botei Pets, que também tem vídeo. Gente, Pets assisti assim, muito bom. Aí... Passou. Não sei, gente. Deixa eu ver. Tempo. Um milhão de reais. Mas que porcaria, meu. Tá vindo assim a minha lista... Tá vindo assim a minha lista do Netflix, tá vindo aqui na minha cabeça, mas eu só vejo as imagens, não vejo as palavras. Ah, aquele Codian Fernandes, o novo, qual era o nome? Ah, o... Lucky Joy. Eu assisti, não morri durante essa assistência do filme, mas... É esquecível. Um filme que dá vontade de viajar. Gente, olha só. Uma explicação aqui. Todos os filmes, eu não vejo o filme e penso, nossa, queria estar nesse lugar porque todos os meus personagens do filme, no caso, quando estão assistindo deles, estão parados em um lugar. Ou quando eles saem para um lugar ruim, pior do que eles estavam. Ou seja, eu fui lá na minha infância e resgatei a James Olsen, entendeu? E escolhi um filme dela, mas poderiam ser todos, porque cada filme é num lugar. Então eu escolhi No Pico de Nova York, em homenagem à minha irmã, porque era o nosso filme de tempo. Ah... O meu foi livre. Aquele filme com a Reese Rentersprung ganhou algum Oscar aí. Que é bem legal, que ela viaja sozinha, uma trilha de 4.200 km, acho que ela vai do México ao Canadá, sozinha, para se conhecer. Adoro isso, gente. Ler um livro para se conhecer, né? Escuta uma hora que vai caminhar na hora. Eu não vou fazer para me conhecer nunca. Nem eu. O meu filme é um filme relativamente antigo com a Nora Jones e com o Judy Law. Eu não lembro o nome dele agora, mas a gente vai colocar aqui. Que a Nora Jones, ela meio que termina com o namorado, aí ela atravessa a rua e aí tem a confeitaria do Judy Law. E aí ela encontra o Judy Law. Não é isso? Você atravessa a rua na confeitaria e tem o Judy Law? Você fica na confeitaria para sempre. Eu não teria ficado na confeitaria. Mas ela sai em busca dela mesma, assim. E ela conhece várias pessoas no caminho, inclusive a personagem da Natalie Portman. Ela compra, ela meio que compra um carro e sai pela vida, entendeu? Próxima pergunta. Se você está na pior. Um filme sobre recomeços. Eu botei El Cuerpo. El Cuerpo. Esse é muito bom, gente. O lado bom da vida, o lado bom da vida. É um filme que acabou de entrar na lista do Netflix, que é Swiss Army Man, que é com Daniel Radcliffe e o Paul Dano. E é maravilhoso. É, assim, sensacional. Uma celebridade que queima o filme do filme. Adam Sandler. Nicolas Cage. Jennifer Lawrence. Beijos. Hit do Verão. Um personagem que não sai da cabeça. Dona Hermínia. Eu vi uma peça 2, obrigada com as minhas irmãs, mas... Não é um filme bom, não é um filme bom, mas é hilário. Paul Gustavo, me liga, te amo. Me liga mesmo. O meu vai ser Sombrio e Lestat. Ah, é? O Lestat do Tom Cruise. É um dos personagens de filmes favoritos até hoje, assim. Sabe um personagem que não sai da cabeça? Eu não vou saber o nome agora, mas eu amo esse filme, que é Meu Pequeno Dicionário Amoroso. É um filme brasileiro. Que é a personagem de Andrea Beltrão. Não vou saber o nome. Mas eu amo esse filme 1 e 2. E o livro e a peça é maravilhoso. E eu não lembro o nome do personagem agora, mas eu amo as falas dela. Então é isso, gente. Essa é a nossa tag de verão. Essa é a tag Monza do Verão. Fez que vem tem Miseráveis. Ih, tem várias coisas boas. Tem várias coisas, tá? Comenta aqui. Respondam, por favor, gente. A gente quer saber. Ah, no outro mês, agora... Nós somos pessoas de projetos. A gente tem um projeto sci-fi. Que a gente vai começar pra quem quiser, né? Que agora a gente tá sim. A gente tá lendo junto. Quem quiser começar, a gente vai fazer pra março, Admirável Mundo Novo. É, então assim, no canal a gente tem três coisas até agora. A gente tem o Panda Clássicos, a gente tem o sci-fi e a gente tem o nosso mês do horror. Que é só em outubro. Só eu tenho um tempo. Mas o próximo é o Panda Clássicos, que é o primeiro Panda Clássicos que vai ser Miseráveis do Vitor Hugo mês que vem. E em março a gente tem Admirável Mundo Novo e em outubro a gente tem mês de horror. E daí quando a gente falar do Admirável Mundo Novo, a gente conta o projeto, tá? Tá bom? Tá bom? Um beijo! Beijo!